Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético diretamente de Santo André, São Paulo Pessoal, estou postando um vídeo para vocês até fazerem uma reflexão da vida se vocês estão guardando alguma coisa para quando forem mais velhos, não puderem trabalhar a história que eu vou contar agora é da Regina de Oliveira Soares, a eterna Regina Pottergáster ela foi uma dançarina profissional ali quando o Fausto, Faustet, cantava calcinha amarelinha, calcinha de bolinha, um ex-ser até vou deixar o vídeo aí para vocês darem uma curtidinha nesse período que ela fazia sucesso ali que ela ia tirando a roupa ali e ia ficando com lingerie e a homarada toda, eu ficava louca com ela porque na realidade, na época, nos anos 90, 30 anos agora, se passaram praticamente, que ela fez muito sucesso e as coisas modificaram, né? Para vocês terem ideia, ela chegou a posar na capa da Playboy em 1994 e em tudo que era revista masculina ela estava estampada, tá? Mas na Playboy ela foi capa e na época, para ser capa não era qualquer uma não e o cachê era bem alto, tá? Outra coisa, tudo que era borracharia tinha estampado ali a Regina Pottergáster em suas paredes ali, mecânica, né? que era de praxe, antigamente, que era de praxe, antigamente acontecia isso Fora isso, tudo que era programa de TV, ela estava, porque inclusive essa música fazia muito sucesso então todo mundo queria conhecer quem era a Regininha, o que ela fazia, o que não fazia grandes festas ela participou Agora, 30 anos depois Vejam só Ela entrou numa decadência, tá? Eu vou contar por que surgiu essa decadência dela Ela chegou até, nesse período aí, um tempo de fazer filme pornográfico Ela participou de quatro filmes pornográficos Porque ela dizia que estava cansada de uma relação sufocante E que ela precisava ter, realmente, a sua vida, ela mesma levando Então, ela ganhou muito dinheiro também nisso Ela falou que realmente entrou muito dinheiro nesse período Mas o que acontece agora? Agora, para vocês terem uma ideia, né? Ela não guardou nada Agora, eu não sei se ia informar para vocês Se ela chegou a usar droga ou não O que aconteceu com ela Mas, o que ocorreu foi o seguinte Em 2015, ela começou até a trabalhar realmente como prostituta Diz que para sustentá-la e sustentar o próprio filho Porque ele estava em dificuldades No meio de tudo, agora, no final de todos os acontecimentos Agora, recentemente, ela dá uma entrevista na UOL e na Splash E fala que ela está dormindo em um posto de gasolina E nesse posto de gasolina Inclusive, ela dorme no chão do banheiro Então, perguntar para ela Mas por que você chegou nessa situação? Não, porque eu estava morando no bairro Recreio, né? Para quem não sabe, o bairro Recreio no Rio de Janeiro É um bairro nobre Ela disse que tinha as coisas delas ali E ela foi retirar para levar para outro lugar E não deixaram Ameaçaram de morte E fizeram ela ir embora Imagina o seguinte Isso é agora eu falando, tá? Não é informação Imagina que ela estava devendo aluguel ali E o pessoal realmente não deixou ela mais entrar ali Então, segurou as roupas para poder vender As coisas que ela tinha Para poder pagar a sua dívida Imagino eu, tá? Então, continuando a história E tudo isso aí Ela contando que precisa de ajuda agora Que ela precisa de emprego Ela precisa se estabilizar Que na época que ela fez muito sucesso ali E vai se envelhecendo, né? A fama vai acabando Vão vindo novas pessoas, né? Ela foi esquecida e não deram a mão Aí que ela começou realmente, segundo ela A se prostituir Para continuar a viver Hoje, como eu já disse Ela tem 50 anos Estou deixando as fotos aí Para vocês verem O antes e o depois Também vou deixar dois pedaços de vídeos Para vocês relembrarem, né? O que ela executava no palco ali Junto com o Fausto Tá bom? Então, tá aí para vocês verem, né? Todo mundo envelhece Todo mundo pode ficar doente E todo mundo vai para o mesmo lugar um dia Um abraço E até o próximo vídeo Ah, e esquecendo Estou deixando aí Para vocês verem Várias fotos aí Para vocês fazerem uma comparação Até mais Deixe seu like E compartilhe Para que o canal conheça Música O que é isso? O que é isso?